Vamos tentar cortar em pedacinhos mais mastigados. A gente está vendo o seguinte, o medo é produzido pela identificação com uma forma de pensamento que se torna obsessivo e compulsivo. Quando ele instala, não sai aquilo, aquilo fica ali, você fica preso naquilo. Então nós estamos vendo o seguinte, que se o medo é produzido por esses pensamentos, que você não escolhe a qualidade dele, você não escolhe o enredo dele, você não escolhe inclusive a carga que ele vem, o impulso, você não tem poder nenhum sobre a manifestação desse pensamento. A única coisa que você pode fazer é tentar observar esse pensamento no instante que ele se instala, para que você não se identifique com ele, para que você não dê vida a ele no sentido de acreditar que aquilo é real, para que não tenha uma reação não lúcida, não sóbria, não sadia. Ou seja, uma reação que não produza uma adulteração na própria realidade e na realidade de quem está circundando. Mas a gente percebeu o seguinte, que mesmo o fato de você ficar observando isso, causa um desgaste. Porque se você tiver que ficar atento o tempo todo à sua mente, você está preso dentro de si e não está conseguindo viver a realidade de forma plena. Então, a única forma que teria de a gente saber o que é paz, é se tivesse uma quietude... É, era uma quietude dentro. Ou seja, tanto do pensamento... Porque se o pensamento aquietar, ele não vai produzir as emoções inquietantes. Não vai mesmo. Aí vem a coisa, o que é que poderia fazer o pensamento aquietar? Nossa, mas que ruim que é, Nath, que aquilo fica lá... É aqui, ó. Põe o dedo para você ver que não bate forte. As têmporas. Derrete a cabeça. Essa que vai derreter. Isso, bate forte. Aí é o que eu estou querendo dizer. Os homens vêm tentando com calmante, com cachaça, com droga, com esporte, com lazer. Ele quer... Ele não adianta nada. E não resolve porque isso daí são paliativos momentâneos. Pode até te dar uma certa... Mas é muito pouco. E além do que, torna você dependente daquilo que você está usando para tentar silenciar a mente. A questão toda nossa é, o que é que poderia produzir uma quietude? Essa palavra certa, quietude, que falta dentro da gente. O que é que poderia produzir um silenciamento, uma interrupção desse fluxo mecânico e não solicitado? Em que a gente tivesse o uso do pensamento na hora que a gente precisa dele. Ah, eu preciso fazer uma conta. Então, o pensamento tem o seu devido lugar na conta. Eu preciso escolher um bom caminho para ir para determinado lugar? Então, usar o pensamento para saber como chama. Aí ele tem o seu lugar, certo? Agora, a problemática nossa é que fica... Rodando. Isso, rodando e produzindo. Sempre foi... A história nossa foi sempre essa. Foi sempre essa. Sempre esse mecanismo automático, né? Que não depende da gente, produzindo um monte de coisa e criando um monte de fantasmas com a identificação. Onde? Certo? Onde? E aí você cria inimigo, você cria discórdia, confusão. É, você não... Separação. Mas entra. Você percebe que se o pensamento não silenciar, ou se o pensamento não funcionar numa outra qualidade... Uma coisa boa, né? Certo. Nós vamos saber o que é a alegria do líder. Não. A leveza, a beleza. Você vê, a problemática não está nem nos padrões de comportamento obsessivo compulsivo. A problemática não está no medo. A problemática está na qualidade do pensamento que cria tanto medo como um padrão obsessivo compulsivo. Ninguém pode atuar obsessivamente compulsivamente se não pensar anteriormente compulsivamente naquele padrão. Então, por exemplo, o cara não tem como ele beber se ele não pensar em beber. O que ele vai pensar em beber? Ele não pode roubar se ele não pensar compulsivamente no roubo. Então, você vê que toda a problemática parte de uma mente que não está lúcida, que não está sóbria, que não está sã, que não é portadora de sanidade. Você vê que fica aquilo vai pelando dentro da cabeça, fica aquilo vai pelando. A gente quer sair fora, mas não sai. Não consegue. Não é diferente do cara que ele quer parar de beber. Ele quer parar de beber, mas não consegue parar de beber. Não sai. Certo? Então, veja. A problemática é a exata natureza do conflito humano, a exata natureza de qualquer forma de inquietude, a exata natureza de qualquer forma de dependência está no pensamento não lúcido, no pensamento não sóbrio, no pensamento não sadio. A exata natureza do conflito humano, a exata natureza do conflito humano, a exata natureza do conflito humano.